Bom dia! Está começando mais uma aula de ciências dos sétimos anos com a professora Luciane. E o tema de nossa aula hoje será a continuação, angiospermas, porém nós vamos entrar num assunto novo, a parte reprodutiva das angiospermas, que são as flores. Relembrando então, este nosso tema das angiospermas, existem quatro grupos de plantas que possivelmente tiveram sua origem a partir das algas, aqui, prototictistas. Então, nós falamos então do grupo das briófitas, pteridófitas, o segundo grupo, o terceiro grupo das ginospermas, então, nós falamos na aula passada do grupo mais evoluído, então, do reino plantae, as angiospermas, plantas que conseguem, então, pelo seu desenvolvimento, produzir flores e frutos. Falamos também, então, das angiospermas, que são plantas vasculares, pois apresentam os vasos condutores de seiva, chilema e floema, que conduzem água e nutrientes por toda a planta. Falamos também das partes vegetativas das angiospermas, na aula passada, sobre a raiz, o caule e as folhas. E as partes reprodutivas são sementes, as flores e o fruto que fica protegendo, então, as sementes. Flor. As flores são folhas modificadas, ou seja, são desenvolvidas a ponto de estar produzindo uma nova plantinha. As flores, elas possuem os gametas. O gameta masculino é representado, então, pelo grão de pólen e o gameta feminino é representado pela oasfera ou o ovo. O que são gametas? São células reprodutivas, ou seja, vai acontecer a polinização, que seria a união do gameta masculino, grão de pólen ao feminino, a oasfera. Existem flores que são unissexuadas, nós falamos, então, que apresentam, nesse caso aqui, somente a parte feminina, produzindo só o óvulo. Já nesse segundo caso aqui, ela também é unissexuada, porém, ela é masculina, ela vai estar produzindo somente o gameta masculino aqui, o grão de pólen. E existem flores que são bissexuadas, ou seja, elas conseguem produzir o gameta feminino aqui, na parte feminina, e o masculino também. Bem, a polinização é quando nós temos aqui o grão de pólen e o gameta masculino vai chegar aqui na parte feminina, que é o ovo, e vai haver a polinização. Quem é que faz esse transporte dos gametas? São os agentes polinizadores. Os agentes polinizadores, nós temos alguns exemplos. Podem ser, então, os insetos, podem ser pássaros, podem ser também morcegos, o próprio ser humano de forma artificial, ou mesmo o vento, levando, então, os gametas masculinos, o grão de pólen, até o feminino óvulo, para acontecer a polinização. E o que faria com que esses agentes polinizadores conseguissem fazer essa polinização? O que vai atrair são as flores. Então, nós temos flores aí de diversos tamanhos, com pétalas de diversos tamanhos, formatos, cores que vão estar atraindo esses insetos polinizadores, até mesmo o perfume, algumas flores liberam, então, alguns cheiros para estar atraindo esses insetos para fazer a polinização e acontecer, então, o processo de fecundação. Como que funciona? Os animais ou os agentes polinizadores, eles têm um atrativo, que eles vão buscar o néctar. O que é o néctar? O néctar é um líquido açucarado, ou seja, eles vão buscar esse alimento que fica na base das pétalas. Então, eles vão se alimentar do néctar e eles vão estar encostando no gameta masculino, no grão de pólen da flor masculina e vão levar para outra flor. Então, esse grão de pólen, assim, eles vão fazer essa polinização de forma acidental, porque o seu alimento é o seu objetivo, que é buscar, então, esse açúcar que é o néctar presente nas flores. E as flores são responsáveis, então, pela fecundação. Então, nós temos aqui os agentes polinizadores, que vão se alimentar do néctar e levam o gameta masculino de uma flor até a outra, o feminino. Aqui nós temos representando, então, o néctar, esse líquido açucarado, então, dos insetos indo se alimentar. Partes da flor. Então, vamos lá. Aqui do lado direito, nós temos uma flor hipotética, né, um desenho, um esquema de uma flor. E do lado esquerdo, aqui, nós temos uma flor verdadeira. Vamos começar pelo primeiro item, primeira parte. Pedúnculo. O pedúnculo ou pedúnculo floral nada mais é do que essa haste, essa partezinha aqui marrom, tá? Que prende a flor ao ramo, ou prende a flor ao caule aí da planta, tá? Vamos seguindo. Depois do pedúnculo, mais pra cima, vamos subindo um pouquinho, nós temos o receptáculo floral, ou somente receptáculo. O que é o receptáculo? É essa parte mais alargada, mais gordinha do pedúnculo. Então, eu posso falar que é a dilatação do pedúnculo, tá? Que aqui nessa outra também tá representado aqui um pouquinho mais, tá? Dilatado o pedúnculo, é o receptáculo floral. Terceira parte, nós temos as sépalas. O que que são as sépalas? São, parecem essas folhinhas verdinhas que tem aqui, abaixo aqui no receptáculo. Elas saem aqui do receptáculo floral. Nesse caso aqui, nós temos em número de dois. Então, as sépalas ficam aqui na base da flor, servem pra estar protegendo aqui essa parte de cima, protegendo então a flor. Geralmente, possuem a coloração de verde. O conjunto aqui, nós temos duas sépalas, uma aqui do lado direito e uma do lado esquerdo. O conjunto das sépalas, nós chamamos então de cálice. Então, o que é o cálice? O conjunto dessas folhinhas verdinhas que servem de proteção pra flor. Próximo item são as pétalas. As pétalas, acho que quase todo mundo conhece. Geralmente, nós temos aqui cores diferentes, quantidades diferentes aqui, representando aqui pela cor amarela, aqui pela coloração avermelhada. Então, as pétalas, elas saem então aqui do cálice, que é o conjunto então das sépalas. Geralmente, elas são coloridas pra estar atraindo os insetos, os animais polinizadores. O conjunto de pétalas, nós denominamos de corola. Então, o que é corola? Aqui nós temos três pétalas nessa flor aqui, representativa. Então, corola é o conjunto dessas três pétalas. Agora, nós vamos para as partes femininas e masculinas da flor. Vamos lá então, começar com o estame. O estame é a parte masculina da flor. Então, aqui nós temos toda essa parte verdinha aqui, tá? De cá nós temos três, de cá nós temos outras três. Então, isso aqui são os estames. Então, sempre que eu falar estame, é a parte masculina. Então, somando os seis estames, nós vamos ter então o androceu, que é a parte masculina da flor. Essa flor, ela é hermafrodita. Por quê? Porque ela também vai ter a parte feminina. Além do estame, que é masculino, tem a feminina, que é denominada de carpelo. Então, carpelo, essa parte todinha aqui, é a parte feminina da flor. Um conjunto de carpelo, nós chamamos aqui, só tem um, mas no caso, se tivesse dois, nós chamamos de gineceu. Aqui nessa foto representativa, vamos procurar então a parte masculina e feminina então desta flor. Aqui nós temos o androceu, representado então, ó, aqui nós temos um, dois, três, quatro estames, representando então o androceu. E aqui nós temos um único carpelo, então eu posso falar então, esse mais altinho aqui, que é a parte feminina. Então, esse maiorzinho é a parte feminina e esses menorzinhos aqui, nós falamos que é a parte masculina. Então, vamos ver com mais detalhes as estruturas masculinas e femininas da flor. Estames, nós já falamos então, que é a parte masculina e o carpelo então, que é a parte feminina da flor. Um conjunto de estames, eu chamo de androceu. Um conjunto de carpelos, eu posso falar que é o gineceu ou ainda sinônimo pistil. Então, vamos conhecer então essas partes. Então, isso aqui nós temos um estame. O estame é formado de duas partes. A antera, que é essa partezinha aqui de cima, que é a pontinha aqui de cima do estame, tá? E a segunda é o filete, tá? Que é essa partezinha, essa haste aqui, que vai segurar então a parte aqui de cima, que é a antera, que é aqui onde vai ser produzido então o grão de póler. Então, isso aqui é o estame, formado daqui de antera, essa parte mais escurinha. E do filete, essa parte amareleia. Agora, nós vamos ver o carpelo, que é a parte feminina. O carpelo é formado então por três partes, que é essa partezinha aqui de cima. Geralmente, ela vai ter como se fosse um gelzinho, que é para que o grão de pólen que está aqui, ó, na antera da parte masculina, chegue até aqui e grude para acontecer então a fecundação. Então, estigma essa pontinha aqui do carpelo de cima. O grão de pólen chega aqui, nessa partezinha aqui. Chegou aqui, vai acontecer então a segunda parte, nós temos o estilete. O estilete é esse tubo aqui que liga essa parte de cima, que é o estigma, até essa partezinha maior, arredondada aqui, que nós denominamos de ovário. É onde vai estar ficando então o gameta feminino, o óvulo, a osfera. Então, aqui nessa figura real da parte feminina e masculina de uma flor, ela é hermafrodita, nós temos então o carpelo, representando aqui, ó, o estigma, essa partezinha amarela, o estilete, essa branquinha, e o ovário aqui, onde vai estar o óvulo, essa verdinha aqui. E aqui eu ainda consigo ver os estames, ó, essa parte branquinha aqui, tem várias delas, ó. Esse filamentozinho branquinho aqui eu chamo de filete, e essa amarelinha aqui é a antera cheinha de grão de pólen. Então, o grão de pólen sai daqui, da parte masculina, e chega até aqui, para a parte feminina, pelos agentes polinizadores. O que são as plantas, então, hermafroditas? São aquelas que possuem tanto o carpelo, que é a parte feminina, quanto o estame, que é a parte masculina. Então, ele apresenta o androceu, que é o conjunto de estames, e apresenta o ginesceu, que é o conjunto da parte feminina, que são os carpelos, que é representado, então, por essa figura que nós já vimos nos slides, tá? É hermafrodita, porque tem o carpelo feminino e o estame, que é o masculino. Quais são, então, os passos da fecundação? Vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar, então, a parte masculina, que é toda essa daqui, que é o estame. O grão de pólen é produzido aqui nessa parte superior aqui do estame. E a parte feminina é toda essa verdinha aqui, ó, estigma, estilete e o ovário, onde está o óvulo. Então, o grão de pólen vai sair daqui, do estame, do masculino, e vai chegar aqui, pelos agentes polinizadores, aqui no estigma, na parte de ciminha do carpelo, que é a parte feminina. Então, vamos lá para os passos da fecundação. Vamos iniciar, então, com o grão de pólen. O grão de pólen, então, ele vai sair aqui de cima, da antera, aqui onde ele é produzido, aqui do estame, e ele vai chegar, então, até aqui, que eu chamo de estigma, a parte de cima do carpelo. Então, essas duas bolinhas aqui são dois grãos de pólen. O grão de pólen chegou aqui pelos agentes polinizadores, ele vai germinar. Germinando, ele vai estar formando, aqui está começando a formar, ó, o que eu chamo de tubo polínico. Então, o tubo polínico é um tubo que o grão de pólen vai abrindo, descendo aqui pelo estilete, até chegar lá embaixo, lá embaixo no ovário, aonde ele vai encontrar o quê? O gameta feminino. O gameta, então, feminino, que está aqui, vai se encontrar com o gameta masculino, que está lá dentro do grão de pólen. Então, nesse momento, nós chamamos, então, de fecundação. Então, fecundação é a união dos gametas. Então, vamos lá. O que nós temos? O nio, aqui, o grão de pólen saiu daqui, formou o tubo polínico, fecundação, tá? E vai formar a primeira célula, que nós denominamos, então, de zigoto. Então, após a união dos gametas, nós temos a formação da primeira célula denominada de zigoto. O zigoto se desenvolve por sucessivas divisões mitóticas aí de reprodução. Então, o zigoto desenvolve e vai estar formando quem? O embrião, um monte de celulazinhas. O embrião, ele vai estar aqui, vai se desenvolver e vai estar formando o fruto. Então, o que é o fruto? Nada mais é do que essa partezinha aqui da parte feminina do carpelo, que eu chamo de ovário. Quando ele se desenvolve, o fruto vai desenvolver a partir daqui. O fruto é o desenvolvimento do ovário. E aí, dentro do fruto, nós vamos ter, então, cada partezinha dessa daqui, cada óvulozinho desse aqui, cada gameta que for fecundado pelo grão de pólen, vai ser uma sementinha. Então, o que são as sementes? As sementes dentro de um fruto que a gente come, por exemplo, nada mais são do que os óvulozinhos aqui, ó, que foram fecundados pelo grão de pólen, tá? Então, cada semente foi um óvulo que foi fecundado. Aí, essa sementinha vai cair no solo, por exemplo, ela, encontrando condições adequadas, ela vai germinar e formar uma nova plantinha. Essa planta vai produzir flores e começa todo o processo, então, de polinização, tá? Pra estar formando, então, novas plantinhas. Aqui, nós temos uma atividade pra casa pra vocês, que é esquematizar, fazer um desenho no caderno de vocês. Fazer um desenho de quê? Dessa estrutura reprodutiva aí da flor. Eu quero, então, o desenho de uma flor completa. Completa por quê? Porque eu quero todas essas partezinhas no desenho de vocês. Lembrando que nem todas as flores têm todas essas partes aqui. Mas, no caso que vocês forem desenhar, eu quero essas seis partezinhas aqui. E hermafrodita. Por que hermafrodita? Porque ela tem tanto a parte masculina, o estame, quanto a parte feminina, aqui, o carpelo. Então, tem que ter os dois no desenho de vocês. Além disso, eu quero que vocês identifiquem as suas respectivas partes. Então, faz o desenho do pedúnculo, coloca o nomezinho dele. Do receptáculo floral, das sépalas, pétalas, dos estames, a parte, então, que carpelo, as partes masculinas e femininas, contendo, então, as suas subpartes. O estame contendo o anteriofilete e o carpelo, que é a parte feminina, contendo o estigma, estilete e ovário. Que foi a nossa aula de hoje. As partes, então, reprodutivas, no caso, da flor. Aqui, nós temos esquematizando, mais ou menos, todas as partes da flor e o carpelo, então, sendo subdividido aqui em estigma, estilete e o ovário com os óvulozinhos. Já aqui, nós temos os estames, que é este aqui, o estame, que é a parte masculina, representando aqui em cima pela antera e aqui embaixo por esse filamento, que eu chamo de filete. Então, este aí é o desenho esquemático para vocês fazerem no caderninho de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.